E eu convido agora para fazer uma breve saudação também a todos os participantes, o secretário executivo de Ciência e Tecnologia de Petrolina, que aqui representa também o prefeito municipal, Newton Matsumoto. Alô? Agora tá bom. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de justificar que a ausência do prefeito, que ele tá em Brasília e não pôde vir, e ele pediu desculpas e as saudações à Anamélia Fernando Bezerra. E gostaria aqui de dizer que nós, como prefeito municipal e prefeitura, nós temos tentado fazer o máximo possível para que a gente possa dar esse apoio. Então, nós começamos essa discussão já desde o começo. O pessoal do distrito, Paulo Salles, com o Josival Morim, levantou essa questão da crise hídrica já desde 2012. E aqui eu gostaria de parabenizar o pessoal da ONS, que já, juntamente com a CHESF, reduziu a vazão do São Francisco, a redução da barragem Sobradinho para 1.100 metros cúbicos por segundo, o que permitiu que a gente chegasse hoje com 20%, que, senão, isso não seria capaz, já estaria negativo. Mas, em janeiro desse ano, quando a gente viu que esse bienio 2013-2014, ela foi extremamente seco e que a barragem estava chegando num nível muito crítico, nós fizemos um fórum aqui no Senai, levantando as questões, e, a partir daí, nós contactamos Gilberto Oc, o ministro da Integração, e começamos as discussões todas com o pessoal do distrito, o pessoal dos produtores, o Graco, na verdade, que agendou a reunião com o ministro lá. E isso evoluiu até hoje aqui, para a gente discutir isso. Mas eu gostaria de colocar aqui por que Petrolina e Juazeiro é a riqueza que é. Eu recebi um trabalho de uma pesquisadora mostrando por que Petrolina e Juazeiro é tão rica em relação às outras cidades do interior ou de todo o semiárido. E a conclusão do trabalho foi muito interessante. O desenvolvimento humano, o nível de emprego, o nível de benefício que tem o trabalhador rural, isso tudo vem de uma conjuntura política, como o senador Fernando Bezerra disse, que essa questão da política boa, da política que produz, isso é muito forte aqui no Vale de São Francisco. O trabalho cita exatamente a força que tem o sindicato trabalhador rural, e, com isso, essa articulação política toda faz com que Petrolina e Juazeiro sejam, como se diz, um ícone de desenvolvimento econômico dentro de um semiárido que a gente está acostumado a ver, sempre pobreza. Então, eu gostaria de deixar aqui a palavra do prefeito, de saudações a vocês todos, e dizer que a gente sempre vai estar junto, como no dia de hoje, senadora Anamélia, obrigado realmente pela audiência, e deixar aqui que esse movimento de todos vocês aqui, enchendo o auditório, é isso que faz com que a economia e a política de Petrolina e Juazeiro cresçam como ela cresce. Espero que hoje a gente possamos aqui encaminhar soluções, porque as soluções, acredito eu aqui, que a Codevassi já vai apresentar, que isso ficou acertado nas reuniões lá no Ministério, e que a gente todos juntos consigamos angariar fundos, recursos, para que a gente realmente possa resolver esse problema. Muito obrigado. Muito obrigada, caro secretário Newton Matsumoto, pela gentileza, pelas palavras, agradeço também ao prefeito de Petrolina. Eu tenho a honra agora de convidar para fazer uso da palavra para uma breve saudação, em nome da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Eduardo Salles. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à senadora Ana Amélia, que é a senadora do meu partido, pela condição de vir convidada, depois de uma audiência pública, sinalizada pelo senador Fernando Bezerra. Queria rapidamente colocar, senadora, que eu sou engenheiro agrônomo, tenho uma história de vida ligada à agricultura, e fiz mestrado na parte de irrigação e drenagem. Rodei muitos projetos no Brasil inteiro, e confesso que, na minha vida, nunca vi uma situação tão dramática, tão grave como se encontra o Rio São Francisco e todo o Vale do São Francisco nesse momento. É uma situação realmente muito dramática, e eu acho de fundamental importância um momento como esse, no qual, como a senhora falou, as pessoas que estão em Brasília, muitas vezes, não têm o sentimento necessário de ver a gravidade de uma situação como essa. Então, agradeço muito à senhora, como presidente de uma comissão tão importante no Senado, nos dá o privilégio de via a Bahia, via a Pernambuco e Bahia, porque aqui nós somos cidades irmãs, e a gente poder ter a sua presença aqui. Queria falar rapidamente sobre a questão da redução da vazão. Sem dúvida, a redução da vazão é importantíssima, a gente está com 1.100 metros cúbicos, e ela sair para os 900. Só que, na minha visão, nós temos que ter um cuidado especial, porque nunca foi feito isso antes. Então, há essa redução, que seja uma redução progressiva, para que a gente veja que não há nenhum reflexo nos projetos, principalmente nos projetos da Bahia, no projeto Mani Soba e no projeto Pedra Branca, que está o prefeito Carlinhos aqui. É importante que a gente acompanhe, senador Fernando, só progressivamente o que acontece ao longo dessa redução, já que não é uma coisa que não é do nosso cotidiano, uma coisa como essa. Outro assunto que eu queria colocar rapidamente é a situação do imediatismo dessa situação, senadora. Eu queria que a senhora levasse para Brasília, porque a gente conhece, eu fui secretário de Estado durante os últimos seis anos, e nós sabemos a dificuldade que é o governo. Tem um amigo que dizia que o governo é um animal de três patas, porque um animal de duas patas, ele corre, anda e faz tudo. Um animal de quatro patas também, mas um animal de três patas, ele tem que ser empurrado para andar. Então, eu que fui governo, e que sei como é, a senhora sabe como é, senadora, nós precisamos ter uma atenção especial, porque a situação é iminente, nós não podemos perder tempo em relação a isso. O terceiro ponto que eu queria colocar é uma questão também, como o prefeito Isaac bem colocou, que é um momento de reflexão também. A gente não pode pensar no Rio São Francisco somente num momento como esse. Nós temos que pensar também na preservação desse grande Rio São Francisco, na preservação das nascentes. E eu digo mais, senadora, talvez até reestudarmos um pouco a questão da transposição do Rio São Francisco. Ontem, eu atravessei com o prefeito Carlinhos de Curaçá, de Orocó para Pedra Branca, e os rochedos aflorando. A pessoa que comandava a balsa disse que tem 20 anos e nunca viu uma situação como aquela. Logo à frente, nós tínhamos a captação do projeto da transposição. Então, eu, que era membro do Conselho da Bacia do São Francisco, na altura, representando os irrigantes, eu digo com tranquilidade, nós, irmãos nordestinos, nunca nos esquivamos de ceder água para o consumo humano e para a deseditação animal dos nossos irmãos nordestinos. Mas será que vale a pena a gente irrigar o Ceará, já que a gente tem tanta área ao longo do nosso Rio São Francisco que seria permissível irrigar? Então, eu coloco essa questão também que eu acho que é uma hora de se avaliar, porque nós estamos com um paciente na UTI e esse paciente na UTI, nós estamos querendo tirar ele para uma transfusão de sangue. Então, é uma situação dúbia, é uma situação difícil para nós avaliarmos e pensarmos. O último ponto que eu queria falar é a questão dos reassentamentos de Itaparica. Sei que não é o assunto aqui proposto do senador Fernando Bezerra, mas queria dizer que ontem estive em Pedra Branca e a preocupação é muito grande, porque cortaram a energia elétrica de lá dos projetos. E hoje os projetos vivem sob liminar do Ministério Público. Então, ninguém sabe quem é o pai da criança. A CHESF entrega para a Codevasf, a Codevasf entrega para a CHESF e nós não sabemos mais quem é o pai da criança. Na minha visão, ninguém quer continuar a vida inteira não pagando água. Eu acho que isso é um assunto resolvido. Tem que se pagar a água, sim, mas também receber um projeto sucateado, um projeto que tem uma adutora igual a uma peneira com vazamentos. A gente tem um projeto que não tem uma irrigação, um sistema de irrigação eficiente. Nós temos um sistema de irrigação, a maioria por aspersão. Teríamos que ter um sistema por irrigação localizada, ter uma pressurização, uma automação desses sistemas. Então, eu acho, na minha opinião, nós não podemos entregar, desmamar uma criança agora, um adolescente agora, sem prepará-lo para ele estar desmamado. Então, os projetos estão sem, os funcionários sem receber há três meses. Nós temos um problema gravíssimo, a assistência técnica não existe mais. Então, queria pedir a sensibilidade, sei que não é o caso aqui, Fernando. E queria, por último, fechar, agradecendo ao Miguel Coelho, que fundou um fórum da defesa da União do Nordeste, dos deputados, um fato inédito, importante, no qual nós temos aqui o nosso querido Zó, deputado estadual da Bahia, Luciano Simões, deputado estadual da Bahia, o qual nós, todos os deputados estaduais do Nordeste, vamos estar juntos de vocês, deputados federais, de vocês, senadores, para brigar por um melhor momento para toda essa região. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigada, deputado Eduardo Salles, que trouxe aqui um elenco de quatro providências, todas elas muito bem pontuadas pela relevância do tema. Eu agora convido também para fazer uma breve saudação aos participantes, representando a Assembleia Legislativa e também a Comissão de Agricultura e Política Agrícola e Rural da Assembleia de Pernambuco, o deputado Miguel Coelho. Boa tarde, senadora Anamélia. Boa tarde, senador Fernando Bezerra. Sinto-se todos cumprimentados para não alongar muito no tempo. Todas as autoridades, prefeitos, deputados, colegas deputadas estaduais, produtores, fruticultores aqui, trabalhadores rurais. Quero dizer, segue a senadora Anamélia, primeiro, agradecer o convite da Assembleia Legislativa de Pernambuco, através da comissão, que tem uma honra de ser presidente também, estar presente nesse debate. Essa ideia que V. Exª tem, de vir em loco conhecer um problema, é uma preocupação nossa também, ao tanto que, na Comissão de Agricultura, nós temos um calendário para fazer as audiências públicas fora da Assembleia, fora do gabinete, para ouvir a população, para ver o problema e para poder cobrar, no nosso caso, do governo estadual, atitudes mais rápidas, mais urgentes, para que a solução chegue para aquele que mais precisa, que é a população. É bom também salientar aqui a todos, que hoje, muita gente perguntou, ah, mas uma audiência pública não resolve nada. Mas, eu escutei, de V. Exª, a melhor definição do que é uma audiência pública, é botar pressão naquilo que a gente precisa para que a solução possa sair. E essa é a ideia dessa audiência pública que o Senado Federal faz, que aqui também quero registrar a presença dos outros membros da Comissão de Agricultura que convoquem uma reunião extraordinária para poder participar, porque os problemas da nossa região, do nosso semiárido em especial, são muitos, senadora, são muitos. A gente passaria a tarde debatendo aqui, inclusive o presidente da ANA está anotando muitas reclamações e reivindicações aqui que estão falando. Mas só até nesse, que é o motivo da fruticultura, que é o motivo dessa audiência, que é o principal, porque a gente não está falando apenas da falta d'água, a gente não está falando apenas na produção da manga, da uva, da acerola, da banana, do coco, nós estamos falando na vida, na permanência, na manter a vida de quem precisa de água, tem população que depende de sobradinho e não consegue ter o acesso à água também, isso se estende muito mais do que é o cultivo, do que é a produção da fruticultura, então essa é uma ideia e essa pressão pode contar com todo o apoio da Assembleia Legislativa de Pernambuco que vamos fazer junto e já estamos fazendo como o deputado Eduardo Salles disse e eu apresentei à vossa excelência aqui o movimento União pelo Nordeste que é para unir o Nordeste em prol disso, para que possamos ter um debate em mais do que nos une do que nos desune. Tem muita coisa que o Nordeste pode fazer em conjunto e esse é um exemplo de que a Bahia e Pernambuco que estão juntos para lutar pelo bem da fruticultura, pelo bem da economia, pelo bem da população em geral. Petrolina é um caso entre muitos, senadora, que se tiver a devida oportunidade, se tiver o devido investimento, dá certo e pode ter certeza, a gente que roda muito aqui o sertão de Pernambuco e cada um no seu estado respectivo tem muitas petrolinas em Pernambuco. O que falta é investimento, o que falta é um tratamento igual do governo federal para as outras da região, região do Itaparica, está aqui o deputado Rodrigo Novaes, o prefeito de Petrolândia, entre outras. Então, basta aqui a gente cobrar, basta a gente se unir em torno de um debate que nós conseguimos arrancar mais investimentos, conseguimos arrancar um planejamento estratégico para a nossa região. Então, conto comigo, conto com toda a Assembleia Legislativa, parabenizo Vossa Excelência de trazer o debate para a minha cidade, para a minha cidade natal, cidade da minha família Petrolina. Sinto honrado e feliz. hoje é um dia de Petrolina, comemorar Petrolina e a Bahia, porque não vamos também discutir apenas a fruticultura. Vossa Excelência tocou no ponto que é muito importante, que é a assistência técnica de Petrolina, que não pode ser largada, precisam, os pequenos produtores precisam dessa assistência técnica via Codevasse, que a gente faz um apelo presente para que a Codevasse volte a dar essa assistência técnica até aqui para a população que precisa disso. No mais, muito obrigado e conto com a gente. Obrigado, deputado.